E você, e você não vai esquecer Aquela noite de prazer Que você fez comigo Foi bom virar com você Assim Tô vendo que eu gosto de você E você gostar de mim Por que você não volta de vez Pra mim E deixar de ser minha ex Por que você não fica comigo Vem amor, vem amor Vem deixar de ser seu cobertor Vem amor, vem amor Vem deixar de ser seu calor Eu sei que você não vai esquecer Aquela noite de prazer Que você fez comigo Foi bom ficar com você Assim Assim Tô vendo E eu gosto de você E você gostar de mim Por que você não volta de vez Pra mim Me deixar de ser minha ex Me deixar de ser seu cobertor Vem deixar de ser seu cobertor Vem deixar de ser seu cobertor Valeu galera Um abraço pra vocês Vem deixar de ser seu cobertor Vem deixar de ser seu cobertor Valeu